Um acidente de trânsito fatal. Coloca primeiro a foto da mãe e do filho dela, ela com 31 anos de idade e o filho com 8, a Dainara Silva. Essa é a foto dela, uma moça bonita. Aqui ela com o filho, ela servidora municipal em São José dos Pinhais. A história é a seguinte. Que ela perdeu o controle da direção e aí bateu violentamente contra a mureta de proteção ali do contorno leste. Coloca as imagens agora do acidente para mim, por favor, Cleverson, Lala, obrigado. Para vocês entenderem. Essa aqui é uma alça de acesso, de saída da BR-116 do contorno leste. Então aqui vem a reta, é uma reta do contorno leste e tem a saída da alça de acesso. Ela deu no meio, na mureta, com violência. A informação que a nossa reportagem conseguiu coletar no local é que ela estava de cinto de segurança, é que o filho estava numa cadeirinha elevada, também de cinto, que ela tinha toda a documentação em dia, que o carro estava tudo em dia. E aí eu fico me perguntando, será que uma motorista habilitada, uma mãe, trabalhadora, a princípio não há nenhum indício de que ela estivesse bêbada ou qualquer coisa nesse sentido? Iria perder o controle assim, sozinha? Será que ela não tomou alguma fechada? Algo pode ter acontecido. Os primeiros detalhes com o Iara Maggione, que foi até o local. Por favor, na tela da massa. A parte da frente do carro ficou completamente destruída. O acidente foi no contorno leste, em São José dos Pinhais. O veículo bateu contra a mureta de concreto, no acesso para a Avenida das Torres, no sentido Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã. A motorista, uma mulher de 30 anos, possivelmente perdeu o controle do veículo. Ela e o filho de 8 anos morreram na hora. A suspeita é de que a condutora perdeu o controle do carro. Ela estava com o cinto de segurança, assim como o filho, que também usava assento de elevação. A condutora era habilitada e todos os documentos do carro estavam em dia. A delegacia de São José dos Pinhais é que vai investigar o caso. Há sim uma investigação, há sim um inquérito policial para entender o que será que aconteceu. Foi isso mesmo? Perdeu o controle da direção assim? A nossa carioca porreta já foi até a sede da Polícia Civil em São José dos Pinhais para entender melhor tudo isso. Você conseguiu conversar com o delegado, Melissa? Seja bem-vinda aqui, por favor. Boa tarde a você. O que você já conseguiu descobrir dessa investigação? Obrigada, Lucas. Muito boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribuna da Massa dessa segunda-feira. Realmente, esse acidente foi fatal. Uma forte batida que deixou aqui a comunidade de São José dos Pinhais chocada, triste, enlutada. Inclusive, a escola onde o Etan, de oito anos, estudava. E ela, a Dainara, que era servidora pública daqui de São José dos Pinhais. Esse acidente vai ser investigado aqui pela delegacia de São José, onde nós estamos. Mas o delegado contou para a gente, Lucas, que ele está aguardando receber o boletim oficial da Polícia Rodoviária Federal. Que só depois, com base nessas informações, é que ele vai poder dar mais esclarecimentos sobre esse acidente que aconteceu ontem no Contorno Sul, às 10h30 da manhã. Essa batida tão forte e, como você disse, tudo indica que ela possa ter perdido o controle da direção, porque ela estava com a documentação, como você falou, Lucas, correta, do carro, da habilitação dela também, os documentos do veículo. A criança e ela usavam cinto de segurança e o menino de oito anos estava no assento elevado, portanto, de forma adequada. Por isso que vai ser investigado. Ainda não há câmeras de segurança que possam mostrar o que, de fato, aconteceu para ela naquela velocidade, perdeu o controle da direção e bater na mureta. E esse choque foi tão forte que, infelizmente, os dois ocupantes do veículo vieram a óbito. O sepultamento já está acontecendo e o... Perdão, o velório já está acontecendo, o sepultamento está marcado para as 4h30 da tarde no cemitério Pedro Fus. A gente deixa aqui os nossos pêsames a todos os familiares que perderam de uma só vez esses dois membros da família. A gente deixa aqui os dois membros da família.